É tempo básico que a autoridade do município dele se há o pagamento para a Companhia G.S.A. ou de ser o trabalhador C.R.A. Durante o governo de Rússia, a autoridade do município dele contrata a Companhia Lima nessa G.S.A. Pelipra, Labilai, Nelsas no Zacrilo, onde aluga camioneta limanulo a torre o lixo e a cidade dele. A Companhia Lima nessa G., a autoridade do município dele, há uma pagamento para a Companhia G.S.A. que, com a Santa G.S.A. pagamento elementos para o presidente do município dele, que não hå trimitar no documento dos processos sobre a Companhia Refere. A companhia G.S.A. é um processo que o IAPR, Letterado é um processo que está com a decisão de a saúde do presidente do município. Em аommode, o presidente do município do município de Rússia-Liúr e Didinho Portugal, A gente confirmou na mensagem do WhatsApp, a gente tem a decisão. A decisão é que a gente tem que fazer o processo de PR referência para fazer o processo de aproxenamento para o processo de PO. Então, a gente tem que fazer o PR referência, a gente tem que fazer o TBS do Unipresidente de assinatura, mas documentos de referência é que a gente tem que fazer o Ministro de Finanças para fazer o resultado de pagamento. Então, a gente tem que fazer o documento, a gente tem que fazer o processo de aproxenamento. Então, a gente tem que fazer o presidente atual. O presidente vai substituir o processo para o sistema para o futuro, a assinatura para o país. Então, a troca-fila para a assinatura precisa no tempo, então, eu continuo a fazer com o presidente atual. O presidente atual, quando o país tem, eu ganho a decisão. Durante o presidente, eu liguei a ela, quando eu soube, eu ganho a decisão para o presidente. Eu substituí, o presidente substituí, eu ganho a decisão desse sistema. E a segunda semana, o trabalhador no motorista será com a companhia GESA, no protesto, o autor do município dele se dá para o pagamento. Também o trabalhador do saneamento, com a companhia GESA, ameaça a do boicota serviço a mocha lixo e a posto refere, bem-heira se dá para o pagamento, com o governo. A companhia GESA aluga a caminhoneta, a motocronula recentela, onde a mosfer e a cidade dele, e a área posto Dom Alessio, no mocha mercado, em Manleuana. Abraão Amaral, Zé Amém.